Bem-vindos, galera! Interessante para mais um vídeo do seu canal preferido, o canal interessante. Hoje é mais um vídeo do quadro Aprendendo com a Palavra. Esse vídeo é a pedidos de muitos que têm curiosidade de saber mais sobre o batismo no Espírito Santo. Então, a gente sempre atende os inscritos, as sugestões e os pedidos. E sem mais delongas, eu faço a pergunta. Estão todos preparados para o batismo do Espírito Santo e dons de línguas? Amados, há uma diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é um conserto que você faz com Jesus Cristo. Significa que quando você mergulha, você morreu para aquela vida antiga, dos pecados, dos prazeres mundanos. Quando você sobe, você sai da água, você nasceu para uma vida nova. Então, daí para frente, você fez um conserto, um pacto com Jesus Cristo, abdicando das coisas do mundo, as bebediças, a sexualidade, várias coisas você abdica por amor a Jesus Cristo. Esse é o batismo nas águas. O batismo no Espírito Santo é totalmente diferente. Nós chamamos de o selo da promessa, como está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, é chamado selo da promessa. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para uma vida de luta, vida de guerra espiritual. A gente não luta contra as pessoas carnais, a gente luta contra o mundo espiritual. E essa promessa do batismo no Espírito Santo, o revertimento de poder, foi o próprio Jesus Cristo que falou lá em Atos capítulo 1, versículo 5, que diz assim, Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo prometeu que nós seremos batizados com o Espírito Santo. Teve o batismo das águas, o próprio Jesus Cristo deu o exemplo batizando, já com seus 30 anos de idade, por aí nessa fase. O próprio João batizou e disse, mas eu queria ser batizado por ti, ele disse, não, vamos cumprir a lei, né? Então, ali no batismo tem a presença de quem? Jesus Cristo. E o próprio João disse que viu o Espírito Santo descer nele como uma pomba. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo, você já recebeu ordões? Nesse texto aqui, Jesus Cristo fala diferentemente. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a voz. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amados, é bem claro, Jesus Cristo, quando chegou lá, depois de já ter ressuscitado, ele se encontrava sempre com seus apóstolos, ensinando a doutrina. Ele disse, olha, este que eu estou enviando vocês ao mundo. Aí assoprou, recebeu o Espírito Santo. E eles começaram já a seguir, a ir pregar, começaram a falar em linguagem? De maneira nenhuma. E receberam o Espírito Santo. Mas o próprio Jesus Cristo disse que era para eles esperar até que do alto seja revestido de poder. Está em Atos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste-se. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bem, amados irmãos, aí Jesus Cristo disse que era para eles esperar para ser revestidos de poder. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas tinham que ser revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, em Atos 2, porque muitas igrejas colocam aí igreja, não sei o que, não sei o que, Pentecostal, que crê no batismo do Espírito Santo, que crê no dono de língua, aí coloca Pentecostal, só porque era dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo, não. Eles estavam comemorando o Pentecostes. E nesse dia veio do céu um som como uma tempestade, aquela, aquela... E sobre eles apareceu línguas, como de fogo, e eles começaram a falar em línguas diferentes. Essas línguas diferentes que eles começaram a falar eram línguas de outros países, né? Eram línguas que, porque eles precisavam pregar, sair pelo mundo, ir para a Grécia, como Paulo foi, muitos foram para a Grécia, foram para Roma, para outros lugares, e precisavam falar nessa língua. E eles não tinham estudo, irmãos, eles eram tudo humildes, não tinham estudo. Naquela época eles eram muito oprimidos. E eles precisavam falar em outras línguas. E começaram a falar. E até lá em Atos eles dizem, como é que a gente vê que cada um fala na nossa língua? Só que existem outros tipos de línguas. Jesus Cristo fala em novas línguas. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui Jesus Cristo fala que eles falarão novas línguas. Vemos que existe a língua do Japão, o francês, os Estados Unidos, o inglês e tudo. Mas não são novas línguas, são línguas antigas. Nós sabemos que lá no tempo da Torre de Babel, foram se separando cada pessoa que falava um tipo de linguagem diferente. Foram se reunindo e foram se separando. Foi ali que foi, na Bíblia, como diz a Bíblia, foi ali que começou as linguagens diferentes de cada país. Mas aí está falando de novas línguas. Que novas línguas são essas? E falar em línguas é bíblico. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Que isto é bíblico, não só naquele tempo, mas para o dia de hoje também. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19. Em Atos 10, lá em Cinturão Cornélio, diz assim. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, é bíblico falar em línguas. Quando o revestimento do céu vem, o Espírito Santo, dá aquele dom para aquela pessoa, ela começa a falar em uma língua diferentemente do que ela fala. Mas também existem, irmãos, línguas estranhas. Muitas das vezes, a pessoa fala uma língua que ninguém conhece. Uma língua estranha. Paulo fala em língua dos anjos. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens. Ou, ainda que eu fale a língua dos anjos, não tivesse amor, eu nada seria. Então, existe também a língua dos anjos e a língua dos homens. E há línguas estranhas. Pois quem fala em língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Aqui é o seguinte, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o homem que foi ensinado pelo Espírito Santo, que subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, ele mesmo falou, viu coisas inefáveis que não é nem lícito do homem falar. Aqui ele diz que quem fala em língua estranha, olha, irmão, língua estranha é uma língua que ninguém conhece. O japonês, ela é língua de outro país, ela não é estranha. Se alguém fala em japonês, você diz, é japonês. Se alguém fala em inglês, você diz, só está falando em inglês. Se alguém fala em espanhol, você conhece logo, está em espanhol. E agora, línguas estranhas é aquela linguagem que ninguém entende, não tem nem intérprete. Que a palavra de Deus diz que quem fala em língua, que também tem o intérprete. Mas a língua estranha, a pessoa fala diretamente com Deus, é o que o Paulo diz. E ela fala em mistério, só Deus é quem entende. Agora, por que isso? Nós não sabemos. Isso é coisa de Deus, são segredos de Deus. Você está glorificando ao Senhor, você está ali dando glórias, aleluia, está falando na linguagem. Aquilo dali é mistério do Senhor. No próximo vídeo, irmãos, eu vou fazer a parte 2, para o vídeo não ficar grande. Muitos reclamam que o vídeo fica grande. Eu vou falar como foi a minha experiência em dom de língua. Como foi que eu fui selado, como foi que começou a linguagem na minha vida. Eu vou falar para vocês, então não percam o próximo vídeo, porque é a continuação desse aqui. Para o vídeo não ficar grande, sempre agora eu vou dar uma partida nele. No meio, porque muita gente não tem paciência de ver um vídeo de 30 minutos, 40 minutos, e a palavra de Deus a gente não pode simplificar ela demais, porque senão a pessoa não entende. Tem que falar tudo corretamente. E sobre... Para você mandar o seu... O seu videozinho para cá, né, irmão, você grava com o celular desse jeito. Se você colocar o celular assim em pé, filmar ele assim em pé, não vou colocar, irmão, porque fica cortado na tela. Assim a tela fica cheia. Então já fica sabendo. Grave um pequeno vídeo dizendo apenas seu nome, cidade e estado. Alô, galera interessante, eu sou aqui de Brasil, Distrito Federal. Valeu! Pronto. É um pequeno vídeo, irmão, porque são muitas pessoas, então fica grande demais, tá bom? Grava com o celular assim, se gravar em pé, eu não vou colocar aí. Outra coisa, o zap do canal, irmãos, eu não posso conversar. Tem muita gente que fica Oi, tudo bem? E tal, e mandando mensagem. Eu não posso conversar porque não tenho tempo. Às vezes eu passo dois dias só respondendo mensagem e não consigo responder a mensagem de todo mundo. Quando eu coloco um vídeo já tem 10, 20 mil mensagem para eu responder. Aí tem as mensagens do zap, tem as mensagens do facebook e não tem a mensagem do instagram. Como é que eu vou fazer os vídeos? E também como é que eu vou fazer meus trabalhos, né? Eu preciso fazer minhas imagens para ganhar um meu trocadinho. Então, irmãos, no próximo vídeo não perca, eu vou falar como foi a minha experiência no batismo do Espírito Santo. Como foi que eu fui selado com o selo da promessa. como foi que eu comecei a falar na linguagem, tá bom? Nesse vídeo não vai ter os alôs, mas no próximo terá. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! 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 Valeu!